Procurando o imóvel dos seus sonhos? Tá aqui no primeiro Salão do Imóvel de São Paulo, de 18 a 20 de outubro, no Expo Center Norte. Não perca! O que eu tô prestes a falar provavelmente não é socialmente ou politicamente conveniente, mas eu estou sonoramente cagando, porque a verdade é que tem que prevalecer. E é o seguinte, eu tô diante do Gustavo aqui que é um amigo, uma amizade quase que de um tio, é assim que eu te chamo, e não tenho problema nenhum de dizer isso no ar. Pô, chama de primo, tio eu tô muito velho. Tiozão, cara do jiu-jitsu, já quer te desqualificar, tá suquita. E o fato é que, na relação que ele e meu pai cultivaram ao longo do tempo, o capítulo mais marcante pra mim foi quando você tava sendo cruelmente escorraçado do governo, e eu pude acompanhar os bastidores daquele episódio, e eu vi o meu pai se deslocar e ir rumo à Brasília, quando você tava no ápice da sua radioatividade, vamos dizer assim, que você era a cabeça mais desejada ali do entorno ali do presidente. E acho que ele tava ali, ombreado com você, e foi uma demonstração, assim, que eu vou lembrar pra sempre, de uma lealdade por convicção e não por conveniência. Então isso eu nunca vou esquecer. Lealdade, carinho, dignidade, entendeu? Bonita homenagem, mas meu é o Maurício Júnior, você. Cagando. Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? As ex-mulher traídas. As confissões ficam se abraçando. Agora não fudeu o marido. Arrasou. Ainda bem, Bolsonaro, que não é mulher. Se fosse mulher, você tava fudido. Mas agora que tem uma mulher, então. Que é o Eduardo. Só finalizando. O fato não é que vários capítulos decisivos daquela trajetória alucinante do Jair Bolsonaro rumo ao Planalto se desenrolaram dentro da minha casa. Eu tive esse privilégio surreal que eu vou carregar pra sempre comigo, contar pros meus filhos com muito prazer um dia. E o fato é que você foi presidente em exercício do PSL durante aquela trajetória. O Carlos poderia ter sido também, por que que não foi? Por que que o nosso sumiu? Não compete a mim saber a resposta pra isso. É cômodo eu ficar em casa. Mas olhando a situação atual, dessa desintegração generalizada, essa guerra fratricida, enfim, tá desmoronando o partido. Você já via indícios que isso poderia vir a acontecer, dada a composição que acabou se concretizando, ou não? André, essa tua pergunta é importante pelo seguinte. Primeiro, Emílio, obviamente quando a gente lembra dessas coisas, né? No meu capítulo pessoal, é óbvio que eu lembro com tristeza. Não foi uma coisa que me fez bem. Mas mágoa, assim, rancor nenhum, zero. Se eu fosse político, se eu tivesse o comportamento desses que hoje estão lá, eu teria aceitado o Itaipu, teria ido, teria ganhado ali um belo dinheiro, dar um milhão e meio por ano de salário, fora outras coisas. Porra. Teria aceitado, ficaria ele fazendo o papel de bajulador do presidente, me aproximaria de novo e tal. Só que pra mim quem faz isso é quem não tem vergonha na cara. Então, o que há não é rancor, não é isso não. O que há é um grau de perplexidade absurdo, porque comigo foi o primeiro capítulo. Na verdade, minto, o primeiro capítulo foi com o senador Magno Malta. Magno Malta era um amigo de primeira hora do Jair, sempre ali com ele, leal, companheiro, abandonou a própria campanha ao Senado, pra viajar o Brasil inteiro fazendo campanha para o Jair, e por isso não foi eleito. e foi desprezado também, não foi acolhido no governo, foi desprezado. Então, o primeiro foi o Magno Malta e depois fui eu. Se parasse por aí, estava tudo bem. Eu dei uma entrevista pra revista Veja, Emílio, há meses atrás, foi a primeira entrevista que eu dei, depois que saí, e me perguntaram assim, o ministro general Santos Cruz está sofrendo um processo de fritura, você acha que ele será o próximo? E eu respondi assim, eu espero que não, mas acredito que sim. Então, essa coisa toda, ela vem num crescendo, e eu tô falando aqui, quando eu falo, Emílio, é pra ver se o Jair acorda, se ele cai em si. Quando você vem, você é pai, né, Emílio? Sim. Quando você vem pra cá, você traz seus filhos? Não. Eles ficam dando palpite? Mais ou menos. Em casa, ok, beleza. Acho até que palpites construtivos, bacana, mas eles não podem criar intrigas entre você e o Tutinha, entre você e os seus companheiros de trabalho, eles não podem inviabilizar o seu ambiente de trabalho. E eles, os filhos, foram adestrados pra confronto, pra morder, pra pensar só em si, só pensam em si. Ou é pimenta nos olhos dos outros, é sempre refresco. Então, o presidente precisa ouvir as verdades. Como eu não tenho nada a perder, de novo, eu não dependo de Estado pra sobreviver, e nem tô envolvido em política, eu me sinto à vontade, a minha colaboração pro meu país é colocar isso tudo aqui sobre a mesa pra que as pessoas acordem e pra que o presidente caia em si.